Mil professores da rede municipal de educação em Palmas estão reunidos para decidir sobre as contrapropostas apresentadas pelo município em relação às reivindicações da categoria que está em indicativo de greve. Quem esteve lá pela manhã acompanhando essa reunião foi o Alexandre Alves. Entre as principais reivindicações, o Salfinho Projeto está integrada e foi aprovado pela quema de vereadores no mês de julho que se atroque de professores e monitores. Acaba que está sobrecarregando os professores que ficaram, os professores concursados que estão nos semês, nas escolas infantis, estão sobrecarregando porque saíram professores, foram contratados pessoal com ensino médio que não tem competência para assumir a função de professor. A categoria quer também investimento de 30% na educação e ainda o reajuste salarial baseado no custo por aluno. O governo muitas vezes aumenta 20% na educação principal e o governo passa 6% para os trabalhadores. Ora, se aumentou em 20%, ele pode aumentar os 20% no reajuste dos servidores também. Outro assunto discutido foi a eleição para diretores. Na Assembleia, os professores também cobraram maior estrutura nas escolas. Nos principais pontos está a climatização. O secretário de planejamento na época de Gentil prometeu climatizar todas as unidades de ensino esse ano. E a gente vai ter uma proposta de que seja apresentado um cronograma de quando é que todas as escolas aqui vão estar com os ar-condicionado instalados e funcionando. Essa parte do ar-condicionado, a gente vem falando disso há um tempo e recebendo direto pelo Quero Ver na TV essa cobrança. E a reunião acabou e a proposta enviada pela Prefeitura, segundo os professores, não atende às reivindicações. O sindicato diz para a gente que vai enviar uma outra proposta ao município e esperar até o fim do mês por volta do dia 30. E você pode...